Amém, Reino, Reino Amém, Reino Amém 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 Você não fez assim, o meu Deus, eu sei que eu fiz o teu nome. E aí, o que você vai fazer? Você vai adorar, adora, então é que adora em mim, adora em mim. Se eu não fiz o meu Deus, eu vou adorar, eu vou adorar. Se eu não fiz o meu Deus, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Se eu não fiz o meu Deus, eu vou adorar. Ale e amor, eu vou adorar. Se eu não fiz o meu Deus, eu vou adorar. Ale e amor, eu vou adorar. E é f conducida de kalheira. Amém. E Jesus, Jesus, o amor, o que Jesus será, e o nome do Senhor. Amém, guarda-la, não me adiciona, e eu vou amar, e eu vou amar, e eu vou amar.